Oi meus amigos, desde já agradeço a tua presença aqui no canal. E hoje eu vim aqui falar mais uma vez sobre esse vídeo aqui, o arranjo com babosa e mini espadinha que ganhou esse cifrãozinho aqui amarelo. Aí eu fiz esse vídeo falando sobre esse cifrão amarelo, o que seria. E muitas pessoas deixaram o comentário aqui falando o que poderia ser, falaram o que poderia ser por causa do nome babosa, que babosa não pode colocar no título do vídeo. Aí teve gente que falou também que poderia ser por causa do nome espadinha, né? Porque o YouTube poderia ter achado que era, né? Algo que não pode, né? Só que não tem nada a ver não, gente. Eu sabia que não tinha nada a ver, como eu falei, gente, eu já pedi uma avaliação novamente pro YouTube. E quando essa avaliação terminou, esse Szinho aqui, ó, sumiu e apareceu novamente o Szinho verde. Aqui não vai dar pra eu mostrar aqui pra vocês, mas se vocês quiserem ir lá ver esse vídeo, tá? Vocês podem ir lá e o Szinho já tá, né? Tudo ok nesse vídeo, tá? Mas o título do vídeo é Arranjo com Babosa e Mini Espadinha, tá certo, meus amores? Então, hoje eu vim aqui, gente, falar assim sobre uns mitos e verdade aqui do YouTube. A gente escuta tanta coisa, né, meus amores? Escuta que tantas palavras que geram spam, tantas palavras que isso, que aquilo, que pra quem tá começando fica assustado, né? Mas a gente quando tá já com três anos de canal, a gente vai ficando... Eu, no caso, já estou calejada, né? Então, eu não me deixo levar por essas coisas que as pessoas falam. Eu mesma tirei minhas conclusões, né? E o pessoal fala muito que não pode boa noite, não pode bom dia, não pode joinha, não pode tal coisa. Gente, não existe isso. O que gera o spam? São palavras repetidas várias vezes. O YouTube entende que você é o quê? Uma máquina. Porque você tá repetindo lá, você vai, vamos dizer, em dez vídeos, coloca lá boa noite, entendeu? Ou então, bom dia, coloca só isso. Ou então, fala uma coisa, ótimo vídeo, ótimo vídeo. O YouTube vai achar que é uma máquina. Então, o que ele faz? Tira seu comentário pra ser analisado, tá? Isso não quer dizer que você, entendeu? Ele tira pra que a gente avalie aquele comentário, né? Então, assim, eu muitas vezes avaliei comentários de amigos meus que não tinha nada a ver, não tinha, assim, nada de errado no comentário. O que é que eu fazia? Salvava os comentários. Mas tem gente que, ah, Maria, nossa senhora, é apavorada com o negócio de comentário retido em análise, comentário no spam, que hoje em dia nem existe mais o spam, né, meus amores? Agora é retido para análise, tá? Aí, no caso, você analisa se tem algo de errado ou não no comentário e salva se você quiser. Eu, no caso, eu salvo. Eu salvo desde o dia que alguém veio nos meus vídeos, falou coisas horríveis e isso não gerou spam, tá? Pra você ver que não tem nada sendo ali analisado. Quem vai analisar é você, se o comentário tá errado ou não. No meu caso, né, eu analisei e apaguei o comentário, né? Que eram palavras, coisas que, meu Deus do céu, né, deixaria qualquer pessoa lá embaixo. Mas isso não me jogou lá embaixo, não, porque eu já tava bem alertada, né? Minha filha já tinha me alertado bastante das coisas que tem pessoas que não tem o que fazer, vem falar no nosso canal. Mas me serviu pra abrir os olhos, pra não julgar se eu ver um comentário de um amigo meu lá na caixa de spam ou no retido pra análise, entendeu? Porque quem vai analisar realmente isso aí, né, vai ser você. Não vai ser o YouTube. O YouTube é uma máquina que tira comentários, né, repetido várias vezes. Mesmo comentário, você vai em vários vídeos, coloca o mesmo comentário. Isso sim gera o spam, tá certo? Então não existe esse negócio de não pode uma boa noite, não pode uma boa tarde, não pode um joinha. Não. Se você assistiu o vídeo, entendeu? Pode comentar assim, boa noite, que eu tenho certeza que não vai gerar nenhum spam. Agora não vai em 10 vídeos colocando um boa noite, que vai gerar spam sim. Como qualquer outra coisa. Tá certo, meus amores? Beijos. Eu espero ter aí ajudado quem tá começando, que fica escutando muitas coisas e acaba ficando com medo. Não viva apavorado não, tá? Faça aí seu trabalho, porque o que vai fazer teu canal evoluir, teu canal crescer, vai ser as pessoas lá fora. As pessoas que vêm no teu trabalho porque gostam do teu conteúdo, tá certo? Vídeo viralizado é o que faz o canal crescer. O resto é só escadinha pra gente subir. Beijo, meus amores. Beijo.